Um lanchinho é sempre uma boa ideia! Nesse vídeo mostraremos como comer em qualquer lugar! Senhoras, seu treino já começou! Se apressem! Claro treinador, um minuto! Quem gosta muito de doces encontrará uma maneira de comer mesmo na presença de um treinador bravo! O treinador nunca vai adivinhar que não são cadarços! Uau! Você tem doces no lugar de cadarços! Legal, hein? Ei! Eww! Meninas, se vocês querem bons resultados, não sejam preguiçosas! Carol, continue! Espere! Meu sapato está desamarrado! Oh, guloseimas! Lucy, tire seus doces agora! Bom, bem feito pra você! Você não deveria ter roubado meus doces! É especialmente difícil comer na biblioteca! Mas Alan descobriu como fazer isso! Acho que ela suspeita de algo! Que peruca em comum! Tenho que ficar de olho nesse cara! Ufa! Isso foi por pouco! Espero que ela não perceba nada! Tem um cheiro delicioso! Sim! Eu sabia! É macarrão! Não se preocupe, Alan! Sua peruca é grande o suficiente pra dois! Meu cavalo está ganhando! Vamos, querida! Ela pode ganhar! Estou com fome! Mas eu vim preparada! Ei! Você pode me ajudar? Hum! Tudo bem! Com um chapéu assim, ela nunca passará fome! Bem, está feito! Aqui está! Obrigada! Vamos lá! Bom apetite pra mim! O chapéu dela é feito de pão! Eu também quero um! Parece que todos aqui poderiam usar um acessório tão delicioso! Aqui está a sua salada! Alô? Sim! É Alan! Estarei aí num minuto! Eu odeio saladas! É bom que Alan tenha saído! É hora do hambúrguer! Sim! Ah! Está muito melhor! E a sua salada? Hum! Há algo de errado com você aí! Tô bem! Isso é um hambúrguer! Fique à vontade! Parece que Carol não deveria se preocupar! Tudo que está escrito na louça vocês devem anotar! Enquanto estuda, o corpo de um aluno precisa de açúcar! Eu quero um doce! Hum! Minhas jujubas docinhas! Sem comida na aula! Você pode comer depois! É uma pena que nem todos os professores entendam isso! Não fique chateada, Júlia! Vou compartilhar meus doces com você! Fique à vontade! Nossa! Obrigada, Carol! Que truque maravilhoso! Por que você está cheirando a doce? Não sei! Oh! Saúde! Ah! Mas não se esqueça! Estou de olho em vocês! Funcionou! Bom, alunos famintos não desistem tão facilmente! Se Carol está com fome, nada a impede! Hum! Eu adoro esses doces! Garota, você não deveria comer aqui! Da próxima vez, venha sem doces! Temos uma placa aqui! Você deveria se envergonhar! Pare! O que é isso? Essa é minha bolsa! Tá vendo? Bom, não estou entendendo nada de moda! Ele disse sem doces! Então eu trouxe um pouco de sopa! Toda mamãe sabe que durante a gravidez o apetite funciona para dois! E você pode ficar com fome a toda hora! Eu estou morrendo de fome! Tenho meus biscoitos em casa! E meu marido também está em casa! Eu tenho uma ideia! Querido, ainda estou fazendo yoga! Mas quero uma coisa muito gostosa! Você pode trazer? Estou esperando! Ah! Cadê ele? Olá a todos! Me dê meu doce! Ele está fingindo ser uma mulher grávida para roubar guloseimas para sua esposa grávida! Parece que esse futuro papai pode suportar qualquer coisa pela felicidade da sua família! Me dê mais! E aí? Biscoitos! Eu tenho o melhor marido do mundo! E meu instrutor nem viu nada! Pratiquei yoga o suficiente por hoje! Estamos indo embora, querido! Júlia! E aí? O que é isso? Não é meu! Querida! Você é tão linda! Ah! Você que é! Obrigada! Eu agradeço! Aqui está o nosso cardápio! Em um encontro em um restaurante chique, os preços altos podem ser uma surpresa desagradável! O principal neste caso é não se confundir! Está tudo tão caro? Já volto! Ah! Ok! Eu vou esperar um pouco! Isso é pra você, Júlia! Que fofo! Olha de perto! São doces! Obrigada! Aqui está! Bem, um cara apaixonado encontrará uma saída pra qualquer situação! Um buquê de doces é uma ótima alternativa pra um jantar extremamente caro! Aqui está sua água! Eles estão comendo flores? Isso é estranho! Sente-se, urso! Vamos assistir ao nosso desenho favorito! Com uma companheira tão linda, ir ao cinema é um prazer! Afinal, é fácil se esconder uma enorme quantidade de doces favoritos dentro do corpo dele! Só não se esqueça de comprar o ingresso pro urso! Tudo bem! É hora de comer! Vou começar com esses doces! Hum! Eles são tão deliciosas! Ei! Divida o doce! Pode pegar! Só isso? Não seja gananciosa! Tudo bem! Aqui está! Teve uma boa noite! Eu acho que todo mundo foi embora! Estou com tanta fome! Ah não! Visitantes de novo não! O que devo fazer? Deixa comigo! Olha essa foto! Cores quentes podem animar vocês! Essa é a nossa nova exposição! É obra de um famoso artista francês contemporâneo! É tão extraordinário! Tão simples e ao mesmo tempo brilhante! Há muito mais coisas interessantes em nossa galeria! Você vai gostar de tudo! Finalmente, posso fazer um lanche! Amo arte moderna! Ai! Que banana doce e saborosa! Eu saúdo vocês, queridos recém-casados! Estamos aqui reunidos para unir esse lindo casal com os sagrados laços do casamento! Oh! Estamos presos aqui! Quando o banquete começa, estou faminta! Ela está linda! Você, Alan Rogers, aceita essa mulher para ser sua esposa, para amar e respeitar na saúde e na doença? É isso! É hora de pegar minha comida! Que sua vida seja cheia de doces saborosos... Aham! Quer dizer, momentos felizes! Ai, meu lindo! Continue, padre! Hum! Finalmente! Oh! O que ela está fazendo? Eu também quero! Para ficar sempre em boa forma, siga essas dicas! O especialista em nutrição sabe que todos devem comer na hora certa! Mas e se ficar com fome durante um curso? Nesse caso, minha escolha é um colar de doces! Sim! Eu posso comer! Hum! Isso é delicioso! Eu amo chocolate! Continue escrevendo! Contanto que meus alunos não percebam nada! Ah! Esse sabor é incrível! Hum! Vocês entenderam? Ótimo! Conseguir um corpo perfeito não é tão difícil! Comece hoje! Você terá sucesso! E gente! Comam menos açúcar! Boa sorte! Você gostou do nosso vídeo? Então curta, se inscreva no canal e não se esqueça de clicar no sininho! Até logo! Tchau, tchau! 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 Tchau.